Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e eu tô de volta com God of War. De volta, por que de volta? Porque eu sempre tô jogando God of War e não vai ser diferente. Porém, esse aqui é o God of War novo. E eu quero estar mandando um abraço e um beijo pra Kel e a filha dela, a Clarinha. Acho que é Clara mesmo. E que são inscritas aqui do canal também, são pessoas que eu conheço pessoalmente. E pra Neide também. Que se inscreveu aqui no canal. Então, bora lá. Estou aqui com Glad of War. Vou jogar de uma maneira que ninguém joga. Porque tem vários Nubers, Unubers aí no YouTube. Muita, muita gente já fez até... Estão fazendo gameplay, né? Os Unubers aí, que recebem os jogos antecipados. E tem aquela galera também que vai fazer a análise do jogo sem conhecer o jogo. Sem saber bosta nenhuma do game. E vai fazer a análise. Olha só. Tá leve ali, né? Achei que tivesse um pouco mais pesado. Mas está leve para o Kratos. O Clayton. O L você movimenta. E vamos lá. Então pessoal, me siga nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram. Eu não sei pra que eu fico falando isso. O pessoal não segue mesmo. Os meus seguidores, pelo menos, são todos orgânicos. São os seguidores que gostam de fotografia e de games. Eu posto muita coisa, mas mesmo é no Instagram. O Kratos, que esse moleque frouxo dele... É um filho meio bosta. Diga-se de passagem. Porque esse moleque aí eu vou te contar. Só faz merda. Vamos remando. Reima, reima, reima. Eu estava assistindo uns vídeos aí daqueles canais tóxicos que falam de Xbox. A galera metendo a ripa. Os caras falando que foi enganado. Que o jogo é ruim. Que é isso. Que é aquilo. Ai, Deus, hein. Para que joga o bagulho, então? O Clayton pegou ali o seu tronco. O Clayton é um lenhador. Viking. Ele não é semideus. O único semideus que tem é o bispo Arnaldo, da igreja evangélica Pica das Galáxias. O sistema de movimento da câmera aqui é bem diferente. É diferente. Bem completamente diferente. Não é aquele movimento que você pia por cima, o cenário por cima. Porque é que dá para você apreciar melhor a ambientação do game. O Clayton está chegando no barraco dele aí agora. O moleque tem altas tatuagens. naquela época, tipo, que podia, né? Então, pessoal. Vai ser uma gameplay com spoiler. Mas vai ser uma coisa bem feita. Lamento aí para quem não viu e que vai ver. Mas se você não gosta de ver spoiler, está no YouTube para quê? Aqui é spoiler mesmo. Vários canais aí tem spoiler. E talvez eu vou trazer guia de troféus aí também. Beleuza. E eu vou postar muito vídeo de guardia fora ainda. Muito, mas muito mesmo. Eu vou postar muito. Desculpa. É o Clayton. Ela está pronta. E aí, você está pronta. E aí, você está pronta. É, você está pronta. Eu vou postar aqui. E aí, você está pronta. Ele vai fazer um churrasco ali agora com o cadáver da mãe do moleque. Ele vai fazer um churrasco ali agora com o cadáver da mãe do moleque. Cara, esse fogo pegou muito rápido. Se eu for fritar um ovo na panela aqui de casa custa acender o fogão. Opa, moleque dura aí. 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 Agora sim? Vamos lá. Para quem jogou Rise of the Tomb Raider, lembra ou não lembra? As árvores marcadas. Claro. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Até tem, mas... Pega-se. Pega-se. Faz bem de cedo. Vou procurar mais. Pega-se. Mexa nas configurações da câmera não. Vou deixar do jeito que tá. Lá. Garoto, não dá pra vocês. Ah, quase. Mas não é cedo. Viu? São muito largos. Má da mão que vocês. Os lábios são tão bom. É. Vocês vão ver do que o Clayton É capaz O Clayton Achados e perdidos 11 de XP Será que tem algo aqui debaixo? Bora Ah, tem um baú, cara É, mas são muito redondas Pode ser que já valeu Rex, Silver Não sei o que é Mas depois a gente descobre Então você pula, né, o idiota Por aqui, cara Então bora lá Não tem nada aqui Olha o cervo ali, achou o cervo já Deixa eu ver se tem mais algum item aqui Caso eu queira pegar depois Bom, não tem Também vou estar continuando aqui Procurando o cervo, né Assim, ó Assim Assim E aí, moleque idiota O que você está fazendo? Agora que estou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele O Kratos está com umas rugas ali Não, aqui não tem nada para fazer Tá bom R1, L1 Aí Fácil, né Tomou na ida e na volta também Toma os dois Aí Fí de uma cachorra Foi fácil, né Deixa eu ver se dá para melhorar Minhas armas aqui Armadura Deixa eu ver Vamos Não Não dá para fazer nada ainda Estou no nível 1 ainda Estou no nível 1 ainda Deixa eu ver Deixa eu dar uma vasculhada aqui E ver se eu acho Alguma coisa Provavelmente eu devo achar Com certeza Eu sei que o circo foi para ele Procurando as coisas Procurando as coisas E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que tem aqui Eu ainda não sei Esses lobos não morrem Estava com fome Estava com fome Aqui Aqui Vamos lá Terminado de XP ainda Vamos ver aqui Também não Ixi Vou nem mexer aqui Porque A ideia é ruim Para mim ainda Pegar as coisas aqui Deixa eu ver Se eu tenho Se aumentou Minhas habilidades Que nada Os meus XP Estou pouco XP ainda Eu já quebrei esse baú Já quebrei aquele baú ali Agora eu vou ver O que eu vou estar fazendo Não Não é aqui Porque eu não passei Por aqui ainda Ah tá Esses bagulho aqui Para eu estar abrindo o baú Os selos ali Vamos ver o que eu achei Maçã de Idun Bom Ali não tem nada Bora Clayton No círculo No círculo lá Ele entrou no velho tempo Mas a mamãe Me proibiu de ir até lá Fazemos o que queremos Sem desculpas Olha Pode devolver o meu barco agora? Consegue acertar aqui Nada que também Ixi Ixi Aê Como o meu sangue tá bom, eu não posso, não vou fazer nada ali não. Não vou pegar aquele negócio de sangue à toa não, porque eu tô com sangue bom ainda. Aqui galera, é o seguinte, você faz isso aqui ó. Viu lá? Vamos ver se tem... Fera moleque. Ele não pode mais usar nós sim. Foi assim que o Clayton disse. Ele não pode mais usar nós sim. Eu mirei na bunda e atirou no peito, fala sério hein. Deita aí, deita aí. Bora moleque, eu não tenho todo o tempo do mundo. Aí fica com essa faquinha de cortar a pão ali ó. Acabou com o sofrimento do bicho. Mas com a faca no pescoço? Fala sério hein. Deita aí. Eita. Você acha que o Clayton tem medo disso dali rapá? Não. Claro que vamos. Não temos escolha. Derrotar um troll ali agora. Ok, então bora lá. Tá ok. Eita. 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 Não é não? Fraquíssimo! Nossa, esse bicho aqui é complicado de matar, mano. Eita, tomei um. Se eu ficar próximo desse bicho ali, eu posso morrer, porque ele é muito forte. É, atrius! Nossa Ele não quer morrer, mano Ele não quer morrer, mano Ele não quer morrer Ele não quer morrer Ele não quer morrer Ele não quer morrer Ah, moleque Pronto Hey, boy, look at me Seríssimo Provei meu valor Como não estou pronto Nós vamos pra casa Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Há muito tempo Há muito tempo Aqui, ó O que tem nisso aqui, hein Oh, me... não Minha estabilidade não tem bônus adicional Puta merda Falta muito ainda Eu tô lascado Voltar pra cabana Deixa eu ver... aqui não tem mais nada Fica Fica, eu sei Bora pra lá, então Bora pro barraco Ah, você... Ah, você... E aí Nem deixei cair no chão Bora pra casa do Kratos lá Que coisa é aquela? Não é nada Ah, esse cara aqui é chato Toma, toma então, vai na fuça Eita moleque Eita moleque Eita moleque Estamos quase chegando A cara de sofrimento do Clayton Do Clayton Eita Eita moleque Eita moleque É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui E a gente se encontra no próximo vídeo Um abraço do Leo aí, valeu, falou e até mais Boa